muito bem meus amigos sejam todos bem vindos a mais um vídeo estamos aqui de volta na nossa série do iXpn 10 dando continuidade a nossa sequência de tutoriais no vídeo anterior nós vimos aqui o nosso primeiro nosso primeiro vídeo sobre o gps onde nós observamos aqui alguns botões né para que serve cada botão funções básicas no vídeo anterior porém neste vídeo nós já vamos começar a manipular aqui é algumas telas principalmente a tela de plano de voo que a nossa flight plan e a nossa tela de procedimentos proc essas telas elas é essas funções né elas são meio que em interligadas né uma complementa a outra tá o botão veneve que é o de navegação vertical nós vamos deixar para nossa sequência que já é o próximo vídeo então pessoal pessoal nós temos aqui do lado direito um seletor de funções esse seletor aqui vai comandar de fato o gps informações que nós vamos colocar no gps e o seletor da esquerda ele serve para a gente modificar freqüências ver o r ou ls bom este seletor da direita ele tem três funções então nós vamos dividir as funções da seguinte forma este de dentro que tem a cor rosa ele serve para uma função do meio que tem a cor amarela para outra colocar que o amarela uma e temos uma função aqui ó no meio tá bom apertando no meio que é a cor verde então vai ficar dessa forma aqui as funções deste deste seletor o botão rosa ele é aquele botão que a gente deve pressioná lo manter pressionado eu não vou dar um toque em qualquer área do da tela para que ele ative a função dele ele tem uma funçãozinha meio que é escondida né eu a gente tem que certa forma ativá la tá bom então você pressiona e dar um toque fora continua pressionado e aí sim você movimenta é este seletor que é referente ao setor de dentro já o do meio que é o amarelo você vai manipular com a cor amarela e ele vai trocar algumas páginas ali pra gente tá bom reparar aqui o amarelo ele troca algumas páginas né e o verde ele serve para você ativar alguma dessas telas já vamos ver o que é então o verde é só você clicar não a gente não gira ele ele é de clique né só pressiona mesmo para gente ativar algumas coisas então vamos para a nossa primeira tela plano de voo falar que um pouquinho sobre essa tela aqui eu tô aqui no aeroporto de goiânia já aparece ali o e caldo aeroporto serra bravo gol fiosca então toda vez que você entrar em algum aeroporto já vai estar lá né ele aqui é no gps e como e como podemos reparar não temos nada embaixo né que aonde nós vamos preenchendo e colocando o nosso plano é nossa saída nossa aerovia e a nossa chegada no nosso aeroporto de destino então todo esse campo ele vai ser preenchido conforme a distância do seu plano é conforme o tamanho da sua rota tá então vamos aqui se eu quiser trocar de página somente trocar de página eu vou no seletor amarelo é só você girar ele já vai estar na cor amarela porque não o rosa é só ativando eu vou trocar de página página 2 página 1 podemos reparar aqui as páginas tá bom pessoal aqui embaixo e a palavrinha fpl tá importante que vocês observarem essa essa palavrinha aqui fp l tá bom então e o amarelo troco de página importante tá já vai uma dica é este simulador tá tendo alguns bugs conforme você vai tentar selecionar algumas coisas por exemplo tem que dois planos eu tentei apagar esses planos e não apaga o telefone simplesmente trava e fecha então vamos desconsiderá los tá bom depois o apago lá por dentro da da pasta principal do simulador e é só uma dica mesmo para vocês terem cuidado e não mexer muito no tempo que não é necessário voltamos então é a nossa primeira página aqui do plano de voo e nós vamos agora selecionar a página tá nós vamos colocar fazer com que essa página ela possa ser manipulada como é que nós vamos fazer isso clicando no botão verde um cliquezinho pronto e a partir de agora tudo que eu movimentar aqui no botão amarelo eu vou mexer no meu plano de voo tá se eu quiser trocar a página eu vou desmarcar aí eu vou agora mudar de página eu marcando e não importa se você tá marcando ali em cima do e cal de goiânia importa que você tá é informando né que você quer manipular essa página que você quer inserir plano de voo que você quer apagar tá bom e com ela selecionado né criou que uma tarja verde agora eu posso mexer nessa tela se eu girar o botão amarelo para o lado eu vou inserir aeroportos ou fixos lembrando que antenas voo r também podem ser considerado como fixos tá então a gente pode inserir aqui uma antena podemos ter um fixo de fato ou algum aeroporto que você queira colocar colocar como seu destino por enquanto não queremos mexer nessa tela só tô mostrando então o que nós vamos fazer sair dela voltar botão clear vimos aí no vídeo anterior botão clear você ou apaga ou sai de alguma coisa que você selecionou de forma errada então clima a gente volta por enquanto então girou o botão amarelo eu vou inserir planos eu vou inserir fixos digitando aqui ó letra por letra né vamos digitar letra por letra e depois a gente vai apertar o enter e vai selecionar lá o que a gente quer então vamos voltar porém eu agora tenho aqui outros espaços tem um espaço aqui embaixo outro aqui embaixo em vários espaços então vamos para o espaço de baixo como é que a gente continua com o dedo pressionado no botão rosa não solte então do toquinho fora com outro dedo ele foi para baixo eu com o botão ainda pressionado eu posso agora soltá-lo e e quando eu giro o botão amarelo eu tenho a opção de inserir algum fixo nesse campo tá bom se eu mexer né se eu tentar girar aqui o seletor eu vou manipular só essa caixa que eu estou aqui ó eu quero ir para a caixa de baixo vamos ver se dá então vamos segurar um toque fora e não foi só vai pra de cima ó eu com o botão ainda pressionado no rosa eu consigo voltar para o Ical de Goiânia e o de baixo então conforme você vai preencher nesse campo a gente já já a gente vai preencher um pouco nós vamos andar por aqui eu retorno a falar sobre isso tá então vamos aqui sair dessa tela vamos deselecionar ela vamos clicar no botão verde pronto agora eu posso mexer aqui que não vai modificar nada nós vamos para a página de procedimentos proc na página de proc nós temos aqui as nossas opções que é a nossa nossa saída de partway referente a nossa carta sd temos ali arrival que é referente a nossa carta estar e temos a pro outro que é referente a nossa carta e a ser essas três opções são as opções mais importantes aqui para a gente porém reparem que aqui embaixo eu não tenho nada selecionado ainda ou aqui nós temos as mesmas opções de partway a raiva o ea pronto precisamos o que informar para o gps que nós queremos sair de um determinado aeroporto e também que nós vamos chegar em um determinado aeroporto que no caso vamos dar um exemplo como Brasília então nós vamos descer aqui para departure vamos descer somente girar o seletor botão amarelo mesmo ele vai e nós vamos clicar em enter reparem pessoal ele vai abrir uma tela talvez e reparem que aqui vai aparecer para mim o ICAU de Goiânia nós vamos selecionar a nossa saída como Goiânia então selecionou lá enter ele vem para cá então vamos voltar uma tecla clear volta vamos aqui de novo em PROC e olha só apareceu para mim aqui Goiânia então já informamos para o simulador que nós queremos sair de Goiânia e aí agora vem aqui a nossa montagem da saída então vamos de novo enter e aqui está a nossa carta S e D nossa carta de saída então se você pegar a carta de saída de Goiânia você vai ter os designadores de saída o que tuve 1 no alfa loduvi 1 no alfa loduvi 1 no bravo mosna 1 no alfa ninvi 1 no alfa ninvi 1 no bravo vamos abrir aqui uma carta de Goiânia rapidinho ou nós vamos selecionar por exemplo aqui ó loduvi tá bom vou usar como exemplo aqui loduvi vamos descer amarelo você só desce só girar para o lado tá loduvi 1 no alfa né clicando dentro de loduvi enter selecionou enter load nós vamos carregar ó aparece aqui a load e agora nós vamos escolher qual pista a gente quer decolar vamos decolar da 14 ou da 32 vamos usar a 32 aqui para nossa decolagem vamos para de baixo 32 enter ele carrega a nossa saída e a gente ativa novamente em load pronto agora nosso plano de voo já tem aqui uma saída a gente pode sair aqui ó da tela e olha só a minha saída aqui tá essa é a minha saída porém eu tenho aqui ó um probleminha ele tá indo lá para loduvi e tá voltando para Goiânia olha aqui outra linha voltando e olha só como é que tá aqui meu plano aqui ó ele tá saindo de Goiânia aqui em cima vai por fixo gol fiosca 016 vai por fixo gol fiosca 018 vai para loduvi e volta para Goiânia e eu não quero voltar para Goiânia eu quero ir para Brasília então nós vamos agora apagar Goiânia daqui então vamos selecionar a página novamente a gente quer manipular a página não é isso então vamos aqui ó botão push verdinho selecionamos a página botão rosa pressiona um toque fora da tela ele desce e a gente continua com o dedo pressionado e movimentamos agora andamos pelos fixos e aí nós vamos em Goiânia nós vamos apertar em clear vamos tirar Goiânia daqui ele me pergunta remover waypoint serra bravo gol fiosca sim yes enter vamos apertar enter tiramos Goiânia daqui vamos sair da página vamos clicar aqui ó em push novamente verdinho deselecionamos a página vamos agora ver como é que ficou nosso plano ele vai decolar aqui de Goiânia e agora vai até o fixo Loduv bom então montamos uma saída utilizando a carta de saída com o procedimento aqui ó Departure agora vamos observar a carta rapidinho aqui já dentro da pasta das cartas nós temos aqui ó Loduvio no bravo Loduvio no bravo Loduvio no bravo e tem outras cartas aqui dentro a gente não vê Loduvio aqui tá? nós não estamos com visão dela então nós temos que abrir sabemos que a nossa pista é a 32 né que nós escolhemos por procedimento então nós vamos já direto ó 32 já nem precisamos observar a 1 no 4 então vamos abrir aqui a 32 e vamos olhar como vai ser a nossa saída vamos decolar nesta direção da 32 lá estava o nosso fixo Gol Fiosca 0.16 tá ele aqui é referente a este fixo tá bom? Gol Fiosca 0.1 no meia Gol Fiosca 0.1 no 8 tá ele aqui e a nossa transição que é Loduvio nós não vamos para Isopio Isopio também é uma transição mas ele vai nos levar para outro local a gente só vai até aqui ó Loduvio tranquilo? tranquilo? então transições tudo o que está referente aqui ó as saídas olha o tanto de transições ou designadores Isopio no Alpha Ketun no Alpha Loduvio no Alpha Mosnon no Alpha tudo isso estava lá no display do GPS tá bom pessoal? então é importante se a gente não vai montar o plano lá com a opção de escolher a saída a gente pode vir aqui e pegar as informações da carta e setalar manualmente a gente pode fazer isso aqui também tá bom? então vamos decorar isso aqui e colocar então vamos voltar lá para o nosso simulador vamos aqui de novo no nosso plano e nós vamos dar um exemplo tá pessoal? dá um exemplo que nós vamos desconsiderar a nossa que nós escolhemos essa opção nós vamos lá para o nosso plano vamos aqui para o nosso plano nós vamos apagar isso aqui nós vamos selecionar primeiro seleciona cria enter seleciona já tá cria enter e vamos tirar Loduvio enter pronto não tem nada né? então vamos aqui de novo só para a gente colocar ou vamos colocar os fixos então de fato então vamos lá, primeiro fixo Gol Fiosca 016 então vamos selecionar o campo queremos modificar aqui dentro né? e vamos girar para o lado amarelo e nós vamos entrar nessa nessa telinha quando a gente gira com o amarelo nós vamos mudar o que tem aqui nós vamos mudar as letras e números que tem aqui nesta opção lá é a letra G Golf Oscar 016 então vamos aqui G né? da letra G lá do fixo agora nós precisamos mudar para o lado nós precisamos agora colocar aqui ó a letra O do lado do G como nós vamos fazer isso? fazer um pulo né? um pulo daqui para cá nós vamos segurar o botão rosa vamos lá botão rosa segura ele e dá um clique fora da tela pronto pulou continua com o dedo pressionado volta uma casa e agora você solta pois precisamos colocar ali a letra O se continuar com o dedo com o rosa pressionado ele fica aqui ó ele fica andando aqui dentro ó fica andando aqui dentro com o rosa pressionado então a gente chega lá onde a gente quer solta e agora vamos colocar a letra O buscar a letra O pronto vamos pressionar o botão rosa novamente dá um toque fora da tela e pular uma casa volta né? pois ele pulou mais do que é necessário solta agora precisamos do número 0 então vamos voltar o 0 vai tá lá no comecinho 9, 8 0 botão rosa um toque vamos para o número 1 3, 2, 1 tá aqui botão rosa e agora 16 o 6 né? volta 6 pronto ele me deu ali o fixo né? a gente percebe que apareceu uma coordenada aqui do fixo também pra gente Brasil importante né? falar pra gente que é do Brasil sabe que tá por aqui pelas redondezas então enter agora tá? só isso enter accept pronto inserimos o fixo lá gol fiosca 016 vamos ver como é que ficou aqui o nosso plano ó ó já tem aqui uma pontinha não sei se tá visível vou tirar aqui esse zoom pra ver agora sim né? já tá visível pra gente então tá aqui ó gol fiosca 016 vamos inserir o próximo gol fiosca 018 e assim né? se você vai manual é com paciência vamos lá vamos descer um campo aqui né? seleciona pra baixo descer um campo agora a gente vai girar pro lado golfe pula uma casa botão rosa osca cadê o osca? no aqui pula uma casa volta lá pro 0 ok seleciona pula uma casa pro lado 1 e agora é o 18 então vamos colocar aqui o último que é o 8 então o botão amarelo ele muda os números e o rosa ele pula as casas então aqui ó já apareceu pra gente o 18 enter e aceita pronto tá ali o nosso e o próximo agora é loduv então vamos loduv mesma coisa l já tá pertinho agora vamos pra letra u aqui ou letra o loduv importante que os fios sejam escritos da forma correta botão rosa uma casa pro lado chegou em cima que você quer solta letra d ok ok por uma casa ó ele apareceu ali um fixo lodog não é né a gente tem que ir pra tem que ser loduv então agora é a letra u stu stu loduv antes de terminar de colocar aqui ele já me deu aqui o fixo precisa de colocar a letra v não né então como como não há necessidade de colocar a letra v e nós só vamos aceitar já tá ali ó loduv então vamos enter enter e accept enter de novo pronto então tá ali né ele até incluiu agora pra mim aqui ó a minha pista de decolagem a 32 tá identificou ali que indo para o fixo gol fiosca 016 eu vou pela 32 então vamos olhar o plano ok tá aqui vamos decolar 016 aí nós vamos até 018 gol fiosca 018 tá ali e até loduv onde acaba o meu plano aqui no momento porém pessoal eu ainda não tenho aqui a eu não informei para ele para ele ativar que eu quero né de fato e para o fixo 016 tá vendo que tá branco a minha linha ali ó ela não tá com uma cor rosa magenta então nós vamos fazer o seguinte vamos voltar aqui em fly plan nós vamos para o fixo gol fiosca 016 né porque ele tá identificando ali como a ranue 32 32 nós vamos descer uma casa aqui então vamos botão rosa seleciona volta com o botão rosa pressionado até o gol fiosca 016 e nós vamos dar um enter vamos voltar para ver ainda não então vamos fazer o seguinte ele não aceitou de novo vamos direto vamos colocar aqui ó um de dct em cima do gol fiosca 016 então vamos lá dct direto ele pediu a informação do e-point a gente ativa enter ok vê que não mudou nada aqui no plano né eu dando direto a gente vai aqui no nosso vai pleno agora sim nós temos aqui a nossa linha magenta então quando a gente decolar a nossa aeronave e ligar né aqui vai ter que estar em gps não se esqueça tá pessoal vai ter que estar em gps aqui ali em cima vai ter que estar em gps também quando eu ligar meu botão aqui no meu piloto automático nave a gente segue o gps usando este botão aqui ele vai direto para o fixo gol fiosca 016 tá bom não só para o fixo ou né que eu coloquei aqui como exemplo mas toda vez que você quer saber se o seu aeronave está voando em direção a algum ponto tem que estar com essa linha rosa né rosa indicando que é que é que é no momento é para o nave seguir esta esta coordenada essa direção tá bom pessoal ele me dá aqui em cima ó ó a direção que tá esse meu fixo Ele está ali no Direto Track, o fixo Golf Oscar, ele aparece aqui para mim, 016, ele está na direção de 324 graus, o rumo dele, porém a minha aeronave aqui está com o nariz apontando para 051, então essa informação ali de cima é referente à posição que o nariz da minha aeronave está apontando no momento, ela está apontando para essa direção, a mesma coisa nós podemos observar aqui na bússola, nós podemos observar ali no GPS, naquela informação, aí a gente vem aqui no nosso heading e a gente acerta isso aqui, porque sempre vai estar descalibrado, então agora mais uma função, a gente pode olhar a bússola ou o GPS ali, a gente vem aqui e acerta, está no 50 lá, então aqui, o 6, 60, um pouquinho para o lado, 50, 050 é a nossa direção agora no momento, a gente tem que sempre acertar isso, tá Vini, por que você não mostrou isso antes para a gente? porque a ideia dos tutoriais era mostrar para aeronaves que não possuíssem GPS, não tivesse essa informação, então a gente olha lá pela bússola, e eu ainda indico olhar pela bússola sempre, tranquilo aí? então vamos lá pessoal, outras informações que ele me deu aqui, a minha distância para este fixo, para o Golf Oscar 016, e agora ele não marcou aqui por enquanto velocidade e nem tempo, porque a minha aeronave está parada, ela não tem movimento, então ela não vai me dar indicação de nada ali, outras informações que a gente pode observar aqui no GPS, o GPS é o nosso heading, a gente tem aqui o nosso heading, o desenho com as direções, o E 90 graus, 120 na direção, 60, 30, o norte está aqui, tá bom, então temos aqui informações do nosso heading, e agora nós precisamos determinar para o GPS que queremos chegar em Brasília, é isso? Então vamos lá, pessoal, se eu vim aqui em procedimentos, como eu não tenho nada no meu plano aqui, eu não tenho nenhum aeroporto que eu queira chegar, eu só vou até Loduv e pronto, então vamos inserir Brasília aqui, Serra Bravo Bravo Romeu, então vamos lá, vamos segurar com o botão rosa, dá um toque fora da tela, se foi para baixo, a gente vai colocar aqui, agora com o botão amarelo, Brasília, vamos lá, B ou S, né, se erra, se erra, pressionou, um toque fora, foi para o lado, sempre repetindo, para que fique bem explicado aí as questões, então, B, botão rosa, um toque para o lado, B de novo, bravo, né, um toque, um botão para o lado, vamos procurar o R aqui, Pronto, Brasília, o aeroporto está ali, Enter, Accept, Enter, pronto, colocamos agora o aeroporto aqui de Brasília, Pronto, vamos aqui no nosso procedimento, Proc, olha que interessante que apareceu aqui para a gente, opções da nossa carta Star, da nossa chegada, da nossa carta IAC, isso, então já podemos aqui, ó, ir em uma dessas duas opções, podemos ir aqui em uma dessas duas opções, ou Arrival ou Approach, pois Departure é referente a Goiânia, então essa opção nós não vamos usar para a nossa chegada. Aí vem algumas questões, pessoal, são questões de lógica, de plano, dependendo do aeroporto que você vai, dependendo da distância, né, tem necessidade de eu colocar uma carta Star aqui no meu plano? Vamos, vamos raciocinar, vamos voar com Cessna, baixo, em torno ali de 7 mil pés, pois vamos voar ímpar nessa direção aqui para Brasília. Já estamos praticamente embaixo da carta Star, se você pegar a carta Star, vamos abrir ela aqui, então se a gente pegar, buscar uma carta Star lá de Brasília, ó, Star, nós vamos chegar por aqui, ó, basicamente, já vou dar aqui a nossa chegada, Pagem Uno Alpha, então vamos clicar aqui em Pagem, vamos observar isso aqui, Pagem está aqui, ó, nós vamos decolar daqui, ó, Goiânia, Goiânia está aqui, então nós vamos nessa direção mais ou menos, tá, nós vamos até Pagem, na aerovia inferior Whisky 10, a gente tem que chegar aqui, tá, e de Pagem, nós vamos para a nossa carta IAC Lúvila, tem um fixo aqui, ó, BR033, então nós podemos ir lá no GPS e colocar duas coisas, Pagem e BR033, somente, tranquilo? Pois já vamos decolar daqui, ó, nós estamos bem aqui, ó, embaixo desse VOR, aqui é Goiânia, nós vamos colocar isso, a entrada da carta Star, elas são aqui, ó, as entradas, né, que vem das aerovias, nascivi, ou Naxi, 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 né, Ubsus e Egoni, tem necessidade de colocar a carta Star? Não tem, porém, nós vamos colocar fixo que está na carta Star, tá, entendo o que nós vamos fazer lá no GPS, nós não vamos usar a opção do GPS, Star, mas vamos pegar os fixos que estão aqui, outra coisa, vamos olhar nossa carta de rota, pessoal, carta de rota, aerovias inferiores, né, inferiores, tá bom? Vamos abrir aqui, ó, a Lima 2, que é referente a nossa região lá, Lima 2, ou L2, aerovias inferiores, nós nunca vamos usar uma aerovia superior com Cessna, nem com Baron, tá, ou com essas aeronaves aí que, geralmente você não vai passar de 15 mil pés, então vamos aqui, com fins não, vamos subindo, subindo, aqui está a nossa rota, então nós vamos decolar daqui, ó, vamos decolar de Goiânia, vamos até Loduv, entrar na aerovia em Loduv, está aqui Loduv, e nós vamos até Pagem agora, Pagem está aqui, Pagem está na minha carta Star, né, então faz parte da minha aerovia também, e depois nós vamos chegar em Brasília, usando a carta IAC, a aerovia vai ser a WISQ-10, a gente não precisa colocar a aerovia, tá, é só a informação, e repetindo mais uma vez, uma carta inferior, tá, então todos aqui são aerovias inferiores que você vai usar com o Cessna, já vimos sobre cartas nos vídeos anteriores, então vamos voltando aqui, para o nosso simulador, como eu vou eliminar essa opção de selecionar uma chegada, né, selecionar uma carta Star, tá, tá bom, porque eu já estou bem próximo, mas vocês podem clicar aqui e selecionar a carta Star, tá, sem problema nenhum, nós vamos colocar algumas informações que se a gente utilizar aqui também, vai ter, só que ele vai fazer o seguinte, ele vai colocar tanta informação, que eu vou ter que voltar lá no plano e vou ter que apagar, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar a nossa Star aqui no procedimento, então vamos em FlyPlan, vamos clicar aqui, ó, em cima de Brasília, em cima do ICAO de Brasília, vamos colocar Pagem, então vamos botão rosa, vamos descer, em cima de Brasília, tá, pode mexer aqui que não vai mudar, a Brasília vai pular para baixo, nós vamos colocar um fixo aqui, que vai ser Pagem, então vamos girar para o lado e procurar para escrever aqui, né, Pagem, então P, vamos lá, botão rosa para o lado, agora eu vou um pouco mais rápido, acho que vocês já entenderam isso aqui, vamos lá, P, 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 J, Pagem, escreve ali com J, OK, pulou para o lado, E, ele já apareceu, Pagem, vamos selecionar, aceitar, está ali, reparem o que ele fez, ele colocou Brasília para baixo, e Pagem entrou aqui, se a gente voltar aqui para olhar nosso plano, vamos aqui, tirar o zoom, olha só, Ludov está aqui, e Pagem, agora, que nós colocamos aqui, ele já está com uma linha ali, seguindo para Brasília, direto, só que ali, eu estou indo direto para o aeroporto, sem aproximação, o outro fixo que estava lá na nossa carta Star, era o BR-033, podemos colocar também direto para Lúvila? Sim, podemos, tá? Vamos eliminar o BR-033, para a gente agilizar aqui um pouco, vamos direto para o fixo da carta IAC, tá bom? Era só vir aqui, em cima de Brasília novamente, e digitar aí BR-033, a gente ia criar mais um ponto, tá bom, pessoal? Porém, nós vamos agora fazer a nossa chegada, duas formas de a gente fazer a nossa chegada, pegar a carta IAC, todos os fixos dela, vir aqui na carta e copiar lá para o GPS, todos os fixos, um por um, digitando da forma que eu mostrei, Lúvila, BR-077, Ninto, Tosseg, e chegar em Brasília. Podemos fazer isso? Sim, podemos, digitando da forma que eu fui lá, colocando letra por letra. Mas vamos colocar isso direto, né? O GPS tem essa opção de a gente criar direto, nós vamos colocar a opção que ele vai formar isso aqui para a gente, ele vai colocar todos os fixos e algo mais ainda. Reparem uma coisa, pessoal, IAF, Inicial Approach Fix, tá bom? Reparem essas letrinhas aqui, nosso fixo de entrada, né? IAF, Inicial Approach Fix, IAF Inicial Fix, e FAP Final Approach Fix. Por enquanto, só o IAF, Inicial Approach Fix. Vamos lá para o GPS, e vamos para a nossa tela de procedimentos. Vamos desselecionar aqui, por enquanto, tá? Pessoal, tirar aqui, ó, só um pouquinho. Como eu tinha dito, se a gente quiser, vamos colocar aqui todos, ó, agora vem, vem aqui, Luvila, vem BR 077, Ninto, Tosseg, e aí, Brasília lá embaixo, né? Serra Bravo, Bravo, Romeu. Poderíamos colocar aqui manualmente. Ou vir aqui no procedimentos, em Approach, tá bom? Nós pulamos a Kart Star, nós vamos agora aqui, ó, em Approach. Nós pulamos a Kart Star, pessoal, mas nós colocamos ali, por exemplo, Pagem, né? Poderia colocar mais. Então vamos aqui, ó, Select Approach, vamos selecionar, vamos só subir aqui, passou direto, OK. Vamos apertar Enter. Tranquilo. Agora vem aqui o nosso procedimento. Qual que é? Qual que é o procedimento que eu mostrei lá pra vocês? Foi esse aqui, ó, o ILS Zulu da Uno Uno Direita. Aqui na carta, ILS Zulu da Uno Uno Direita. Então a primeira coisa que nós vamos escolher lá é o nosso tipo de procedimento. Então vamos descer até ele, que é a ILS Zulu da Uno Uno Direita. Vamos selecionar. Ó, pessoal, cada procedimento desse é referente a uma coisa. Por exemplo, aqui, ó, aproveitar, eu tenho que falar isso, né? Ó, procedimentos VORDME, tá bom? VDM, VDM ali, ó, VORDME, VOR com indicação de distância. Procedimento VORDME da Uno Uno, esquerda, IANC. Então tudo isso aqui é VOR, todos esses são VOR, todos os de baixo são ILS, se a gente descer aqui, se a gente descer aqui, ó, ILS, vamos descendo, o ETR NAVE, ó, LOCALIZER, né, pra gente usar com o VORDME, agora vem os procedimentos RNAVE, ó, LOCALIZER também é relacionado a ILS, pessoal, mas é um procedimento diferente, tá bom? É ILS, mas é utilizado lá com o equipamento de VORDME. Temos aqui, ó, RNAVE, né, como eu tinha dito, procedimento RNV, RNAVE, LOC LOCALIZER, LOCALIZER referente à ILS, vamos descendo, e acabou, tá? Então em outros, em outros aeroportos vai ter NDB, vai ter outras coisas diferentes, e talvez não vai ter muitos assim não, né, Goiânia só tem quatro procedimentos, que são dois VOR, dois RNAVE. Então vamos voltar aqui, ó, ILS ZULU da UNO na direita, tá aqui, selecionado, igual na carta, vamos apertar em ENTER, LOAD, né, pessoal, é, sempre carregando o plano, tá bom? LOAD, ou ativar, né? Ok, página seguinte, ele falou pra mim aqui, ó, escolha dois, escolha duas entradas, por onde eu quero chegar, eu não mostrei pra vocês agorinha ali, que o fixo era LUVILA, era o nosso, inicial, approach fixe, LUVILA, nós vamos chegar por ele, podemos chegar por Cogno, sim, mas não é, é, muito interessante pra gente, até pela posição que a nossa aeronave tá chegando, na região do aeroporto, então vamos lá na carta, ele me deu aqui, ó, lá duas opções, ou LUVILA, que é a que eu vou escolher, né, pois eu estou chegando por aqui, tá bom? LUVILA, que é meu IAF, ou Cogno, que tá aqui em cima, que também é um, um IAF, ele também é um inicial upload fixe, em outras cartas, vai ter três chegadas, né, outras vai ter uma só, tá, dependendo do aeroporto, tranquilo? Então, qual vai ser o nosso procedimento? LUVILA, LUVILA, né, somente, do nosso inicial upload fixe, então vamos descer aqui, LUVILA, vamos, ENTER, e, LOAD, carregar o plano, pessoal, reparem que ele montou aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar o zoom, ó, ele montou o procedimento de chegada, olha só, isso aqui fica legal para mostrar, ele montou o procedimento de chegada, igual a carta, ó, todos os fixos aqui, BRAVO, ROMEU 077, NINTO, TOSSEG, é, deve ter algum fixo ali, que eu não estou conseguindo, visualizar direito, mas acho que é o, aqui é, o ICAUD BRASILIA, ele forma aqui, a minha órbita, isso aqui é uma órbita, tá, uma espera, caso você venha fazer uma arremetida, tá, então, por enquanto, ainda não tem nada ligado com o LUVILA, ali, então vamos, ativar aqui, mais uma vez, LOAD, OK, tá pronto aqui, parcialmente, todo o nosso plano, tá pronto, mas aqui, tá dando alguns probleminhas, vou mostrar quais são, depois que eu passar por, LODUV, ou PAGEM, na verdade, depois que eu passar por PAGEM, vai acontecer um problema, ele vai me, ele vai me mandar direto, para BRASILIA, tá, porque, olha só aqui no meu plano, vamos, FIGHT PLAN, olha como é que está aqui, PAGEM, eu estou indo direto para BRASILIA, eu não estou indo para o meu procedimento, nós temos que tirar BRASILIA daqui, o procedimento é de PAGEM, até LUVILA, nós estamos montando o plano dessa forma, precisamos tirar esse plano daqui, BRASILIA daqui, então vamos arrancar BRASILIA daqui, vamos selecionar, ENTER, OPA, tem que selecionar, se não, eu não consigo mexer na tela, seleciona com o botão verde, vamos, botão rosa, agora sim, vamos até BRASILIA, SERRA BRAVO, BRAVO ROMEU, já está lá, e vamos, excluí-lo, CLEAR, REMOVER WAYPOINT, ES, SIM, TIRAMOS BRASILIA, vamos olhar o plano, como é que está, TIROU BRASILIA, O procedimento aqui, da carta IAC está ok, PAGEM está aqui, porém, agora nós temos aqui, um probleminha, que é uma descontinuidade, a gente chama, a gente chama isso aqui, de descontinuidade, a gente não está ligando os pontos, tá bom, se a gente olhar o nosso plano, a gente repara que, de PAGEM para LÚVILA, ele já me indica, a minha aproximação aqui, o approach ali, na 1, 1,1, direita, e agora, o que a gente faz aqui, pessoal, não tem muito o que fazer, nós vamos decolar o avião, subir, voar até PAGEM, quando a gente chegar em PAGEM, quando a gente estiver faltando, duas milhas, 3 milhas, passando em Pagem, nós vamos fazer um direto Lúvila, nós vamos vir aqui, tá bom? Selecionar Lúvila e DCT, nós vamos mandar o avião direto para Lúvila, não tem como tirar essa descontinuidade, eu não consegui tirar essa descontinuidade, eu não consegui ligar o plano aqui, Vini, tem como eu fazer esse plano sem esse problema, sem aparecer isso aqui na tela? Tem, eu acabei de falar para vocês, tem, a gente apaga todo o nosso procedimento, a gente apaga daqui para baixo a nossa descontinuidade e aí a gente vai manualmente, ponto a ponto, nós vamos digitar aqui Lúvila, vamos digitar Bravo Romeu 077, Ninho Tosseg, até chegar em Brasília, dá? Dá, o avião vai seguir, vai, tá? Então, eu estou mostrando aqui possibilidades, formas de você montar o plano, problemas vão acontecer ou outras vezes não, né? Então são várias formas. Como eu tinha dito, chegou em Pagem, vamos direto para Lúvila? Então bora, vamos selecionar aqui Lúvila, Lúvila, vamos dar um exemplo que a gente está em voo, né? Nós vamos fazer esse voo, tá? Vamos fazer ele. Então vamos agora lá, ó, em Pagem, né? Vamos voltar até Lúvila, ok, Lúvila, e vamos aqui, ó, DCT. Olha o que vai acontecer ali com o plano. Vou tirar aqui a mensagem, um pouquinho, ok, reparem, todo, aqui pessoal, vai sumir, vai sumir toda a minha, a minha saída, tá? Toda a minha saída aqui vai desaparecer, porém a gente só vai fazer isso em voo, em prática, quando a gente estiver aqui, ó, aí quando a gente estiver passando por Pagem, aí a gente faz o direto, porque a gente já vai ter executado a nossa saída, tá? Então você quer o exemplo, né? Então vamos aqui, FlyPlan, né? Já tá ali, vamos aqui, selecionar de novo Lúvila, como eu voltei, ó, apaguei, selecionou Lúvila direto, ele pergunta aqui, ó, ativar, Enter, tá indo direto pra Lúvila, vamos olhar o nosso plano, FlyPlan, pronto, agora sim a minha chegada tá de acordo, e a aeronave vai seguir, tá já, rosa, é, rosa, magenta, zinha, e a aeronave vai seguir pra Lúvila, tá bom? Então pessoal, é, espero que eu tenha passado aí uma dica interessante pra vocês do plano de voo, né, forma da gente montar o plano por aqui, utilizando as cartas, mais uma vez, eu pulei o fixo da carta Star, mas a gente vai lá e olha a carta Star, vê o que que a gente pode aproveitar dela e coloca no plano manualmente, não tem problema, tranquilo, ó, aqui ele me criou outro, outra informação, né, são coisas aí que a gente pode fazer com o plano, Vini, eu posso ir lá na tela inicial do simulador, e montar o plano, ó, ele vai aparecer aqui pra gente, porém, pode acontecer do simulador não reconhecer muito bem esse plano, tá, pode acontecer isso, quer ver, ó, vamos fazer o seguinte aqui, vamos, eu vou sair do simulador e vou entrar de novo, e vou montar esse plano com vocês fora, tá, da tela inicial, bom, então eu vou fechar o simulador, vou abrir de novo, do zero, né, eu acho que essa parte aqui de teclas, eu passei bastante o que eu, o que eu queria pra vocês, tá, botão direto, né, mandar direto, quero mandar direto pro fixo, perdi Luvlan, né, perdi aproximação em Luvlan, quero mandar direto pra Tosseg, Tosseg, dá pra ir, dá, vamos selecionar aqui, vamos até Tosseg, direto, Tosseg, Enter, a aeronave vai direto para Tosseg aqui, ó, né, repare que ele me dá, Tosseg, me dá a distância que eu tô de Tosseg, me dá a direção que eu devo pegar pra seguir pra Tosseg e outras coisas a mais, tá bom, pessoal, é, nunca esqueça de uma coisa, né, é o seguinte, eu tenho o plano todo aqui no meu GPS, todo montado, porém aconteceu algum problema no meu voo, é, me perdi, tô desorientado, pessoal, procurem frequências de VOR, continue a sua chegada, né, por VOR, então você sempre deixa aqui as frequências do VOR, tá bom, e aqui embaixo também, tá, já ia me esquecendo de uma coisa muito importante, muito importante, eu já ia me esquecendo, então, vamos aqui, pessoal, a minha aproximação aqui não é uma aproximação ILS, ILS, é uma ILS, né, da ONU-1 direita, Zulu, de Brasília, então o que que eu preciso pra fazer uma aproximação ILS? De uma frequência ILS, tá, então nós vamos buscar a frequência do aeroporto de Brasília, se a gente não tiver essa frequência agora, eu sei de qual é essa frequência, a gente colocando ela aqui, ó, ela é R$109,90, tá bom, ah, tá aqui, ó, R$109,90, eu acho que quando a gente selecionou a aproximação, quando eu selecionei a aproximação, ele já me selecionou aqui, talvez, a frequência pra mim, eu não tenho certeza, então a gente tem que fazer o que? Ativar ela, passar pra cima, né, tá bom, R$109,90 ali, ó, tá bom, o que que vai acontecer? Eu vou fazer a minha chegada utilizando o GPS, a minha aeronave vai seguir o plano bonitinho, vai fazer a aproximação, quando eu tiver quase alinhado com a pista, eu vou capturar a frequência do ILS, do localizer, né, e do glider, tá, eu vou capturar essas frequências, então eu vou passar a utilizar o equipamento VOR1, que vai nos ajudar com o ILS, com a rampa de pouso e com a direção que eu estou, né, se eu estou muito pra direita ou pra esquerda na pista, tá bom, então o GPS, ele vai te levar até lá, o GPS, ele é uma navegação, ele é RNAV, basicamente, tá, ele é navegação, aproximação ILS, o GPS não faz, o que vai fazer a aproximação ILS, é outro equipamento da aeronave, que é esse aqui que eu acabei de mostrar, tá, o VOR1, entendido? Então eu já ia me esquecendo, é um ponto bem importante, né, ter me lembrado disso aí. Então vamos montar o plano do lado de fora, só pra gente ver, eu vou montar esse plano rapidinho, pra vocês verem o tanto que é fácil. Então vamos aqui, pessoal, tela inicial, né, vamos digitar o nosso ICAL, apesar de já estar aqui, ó, eu vou digitar ele de novo, vamos aqui, ó, um pouco rápido pra vocês entenderem, Serra, Bravo, Gol, Fiosca, seleciona, ok, né, vamos ativar o aeroporto, Start, New Road, ele apareceu pra mim aqui, né, nós vamos ativar ele, sempre tem que ativar, ó, ok, vamos escolher aqui a nossa posição, que é um gate, tá bom, então eu vou voltar aqui, ó, nós vamos em Edit, Start, Type, aqui, primeira opção, sempre começa do hangar, ok, agora nós vamos começar a buscar a nossa saída, olha só, pessoal, precisa de eu digitar aqui tudo, é, Gol Fiosca 06, né, igualzinho eu fiz lá no vídeo, no plano, Gol Fiosca 06, posso digitar? Posso, posso digitar sim, ó, não me apareceu nada aqui com Gol Fiosca 06, vamos sair, olha ele aqui, ó, Gol Fiosca 06, não sei se vocês conseguem observar, a gente que não sabe que nós vamos decolar da 32 nessa direção, comece a buscar fixos nessa direção da sua saída, tá bom, ele apareceu aqui pra mim, Gol Fiosca 06, nós vamos agora aqui, ó, ADD to Holt, nós vamos adicionar a rota, adicionou a rota, vamos mais rápido agora, Gol Fiosca 018, cadê ele? Tá aqui, apareceu pra mim, adiciona a rota, Loduvi, cadê Loduvi? Tá aqui, adiciona a rota, cadê Pagem? Tá aqui, adiciona a rota, cadê? É, vou colocar agora o BR 033, sem encontrar ele aqui, BR 033, não encontrei, não tem? Não tem problema, então vamos direto pra Lúvila, temos Lúvila aqui? Temos, Lúvila, tá aqui, adiciona a rota, temos Bravo Romeo 077? Temos, adiciona a rota, temos Ninto? Temos Ninto, adiciona a rota, Tosseg? Sim, adiciona a rota, Brasília tá aqui, adiciona a rota, a mesma coisa que eu fiz lá no GPS, ó, montei a rotinha aqui, ó, em menos de um minutinho, né? Tá aí o nosso plano montado, tá? Esse é o nosso voo de Brasília pra Goiânia, tranquilo? Então vamos fazer o seguinte, vamos agora pro simulador, aqui não precisa mexer mais nada, vamos entrar no simulador. pessoal, quer remover fixo? Só tirar, tá bom? Vem aqui, ó, e tira, ó, por exemplo, Tosseg, arrasta aí pra baixo, ó, Cadê Ninto, ó, vou voltar ele aqui, se arrasta pra baixo, que você tira o fixo, se você tiver colocado errado, vai falar pra trás, ah, Ninto falar pra trás, então a gente vem pra frente aqui, o BR 077 pra trás, tá certo? Agora, se ela só não fez, vai bagunçar, ó, não fez, foi bagunçar aqui, então, é, Tosseg, é, Ninto, Tosseg, aí, pronto, tá? ensinando aqui pra vocês, né, mostrando aqui, se a gente mexe, se a gente é, a gente faz a correção, e assim por diante, a gente vai montando o nosso plano. Vamos entrar no simulador agora, Vamos aqui no nosso GPS, com o plano agora montado por fora, né, ó, vamos pro nosso GPS, tá aí, ó, nosso plano apareceu aqui, vamos tirar aqui o zoom, ó, mesma coisa, né, sem muita diferença, ó, Fly Plan, tá tudo aqui pra gente, todo o nosso plano, desde o início, é, em procedimentos, não tem nada, então, a gente não selecionou o procedimento de saída, aqui, né, no, no, no GPS, não selecionamos o procedimento de chegada, tá, é tudo montado por fora. O que que pode acontecer, pessoal? A aeronave não seguir, tá, o plano, pode acontecer isso, e o que que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que ter, ativar esse plano, tá, Temos que ativar esse plano, então, a gente vai só aqui, no fixo Golf Oscar 016 mesmo, e vamos selecionar ele, e fazer um direto aqui pra ele, ó, tá, pronto, agora a gente ativou, o plano tá ativo, tá, aqui essa mensagem, ok, e aí, a aeronave agora, provavelmente, vai seguir o seu plano de voo, até o aeroporto de Brasília, tá, então, pessoal, é, eu acho que eu não me esqueci de nada, de mostrar nada aqui, nós vimos aí no vídeo anterior, algumas coisas como o botão OBS aqui, ó, que a gente pode mexer, a gente, se a gente selecionar o botão OBS, a gente gira aqui o nosso seletor, ó, ele movimenta ali, ó, ele mexe com a rota, ó lá, ó, ele mexe com a rota ali, então, fiquem de olho nisso aí, é, Flight Plan, tá aqui a nossa, nosso plano, próximo vídeo, pessoal, nós vamos mexer, é, em telas secundárias, ou telas ocultas, junto aqui com a tela do, do, Venev, né, da navegação vertical, tá, eu vou falar deste, dessa tela aqui, tá bom, então, mesma coisa, ó, ativa, né, a gente vai mexer nela, se você não vai mexer na tela, você sai dela, e aí você pode trocar algumas páginas aqui, tá, nessa página Venev, também a gente tem aqui outras opções de visualização do GPS, ó, uma forma de você ver de outro ângulo, né, aqui a gente vê de um ângulo, tá, com, com a, o botão Venev, na tela do botão Venev, aqui, ó, a gente só gira pro lado, a gente tem aqui outras páginas, outras páginas aqui, ó, que é uma forma de a gente visualizar aqui o plano de voo, né, ó, tá, e eu vou mostrar pra vocês uma outra página que aparece aqui dentro, né, que é as páginas nearest, né, aeroportos próximos, e algumas opções aí de a gente ver, altitude do aeroporto, pistas dos aeroportos, frequências VOR próximas, frequências NDB, tá, é uma telinha bem, bem bacana, então fica aí pra nossa sequência, é, espero pessoal que vocês tenham gostado aí do, do vídeo, né, se inscrevam no canal, deixe seu like, e, valeu a todos, até o próximo vídeo. Tchau.